E aí pessoal, o que quer falar? É o Felipe Meister aqui com vocês, galera, nesse vídeo aqui, continuando com o Castle Run e a Lord of Shadow 2, no episódio 11, continuando exatamente o que a gente parou, galera, então vamos nessa, e galera, a gente vai pegar alguns itens que eu tinha deixado pra trás no episódio anterior, e a gente vai pegar agora, beleza? Então eu já vou aproveitar pra mostrar o caminho certinho pra vocês, e a gente já aproveita pra pegar os itens, beleza? Vamos lá! De Buenas! Fazer isso normalmente, né? Você vai atravessar por aqui mesmo, de Buenas! Ele tá com a Neva ativada, tá? Que é importante Beleza! Ativa a Energia De Buenas! 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 Ficou muito bom esse uniforme do Graeber, velho, ficou muito estiloso pra conversar aqui Já vem aqui o primeiro, o primeiro vem aqui ó, a primeira caixa da dor, a segunda né, com a gema dourada, que no caso é a gema das magias do caos Da Boas! Belezura! De Boa! De Boa! E já vai voltando aqui! E agora você vai até o próximo! Beleza, recomendo que você desvie dos inimigos Não recomendo você lutar Você vem aqui, normalmente, prosseguindo Ativa o elevador Muito bom Ativa o elevador, você vai continuando a prosseguir no seu caminho normal do game Aqui vai ter um inimigo, você já mata ele aqui Beleza Desce de uma névoa Consegue de novo no jogo Bora lá E pronto E aqui tem Um agapão que você vai pulando Obviamente você vai usar a asa do Gabriel Ou melhor, a do Drácula Já que não é Gabriel, é Drácula Mas beleza Desapilhado o sacrifício aqui já Ele vai pegar esse preguinho aí Beleza E aqui você pula E agora é só pegar a caixa da dor Da magia da luz E beleza, você pegou os dois upgrades Ou melhor, as duas caixas Eu não sei se você tem os dois Se você vai pegar o upgrade Mas você pega as caixas Isso aí já foi garantido Beleza, já vaza logo Precisando enfrentar os inimigos Tem que ativar aqui né Pra fazer com que Vem pra usar o A titulação de ar Muito bom E aí você prossegue no caminho normal galera Sem nenhuma dificuldade Nem perdi vida praticamente Perdi um pequeno de nada ali Mas tá de boa Beleza Vou dar aquela espuradinha aqui já Sempre bom né galera Explorar Pra você saber Não dá pra abrir aqui 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 Nada aqui não dá pra usar Não dá pra abrir aqui 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 Como é que ele viu, velho? Ah lá Vou abrir aqui Ah lá Ah! 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 E aí O que é isso? 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 Meu querido pai, abençoe as portas do inferno, porque eu tenho um dono para você! ... Ok não é para tentar ir em frente com o cara A PAUSE! Vai Draculander, meu filho! Então o Hagen vive! A carga passava a gente. Nós pensamos que você era morto. A carga passava a gente. O jogo está bem mais dinâmico, só que... É uma transmissão, é uma... É uma... Trans... uma... Uma transparência. Apesar de ser um... Um jogo onde o Drácula não tem mais sentimentos. O Gabriel, no caso. Ele tenta mostrar o lado humano do Gabriel. Mesmo depois do que aconteceu. Nós pensamos que você era morto. Foi você que matou a nossa amizadeira então. Ela sempre era tão raiva. Olha você. Você é uma desculpação. Eu não entendo por que o pai te preocupa. Não entendo por que o pai te preocupa. Não entendo por que o pai te preocupa. O pai te preocupa. Então o Drácula vive? Nós pensamos que você era morto Agora vai, você vai Onde você vai, pequeno dragão? A paternidade, junto com meu pai, espera você O que é o que é o que é o que é? Deus. What in hell's name? Very clever. So you have lured me to your castle. My power here is... pathetic. I can see that I have underestimated you. Accept my apology. It won't happen again. It won't happen again. Your suffering will make hell itself cry. The pain in the Jordan-El will be executed. You're dead enough. You're dead enough! I'm gonna die. You're dead enough. Beleza. Beleza. And I father he's eager to receive your now. If it's not for you, now it's not for you. O que é isso? 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 Agora... O que é isso? 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 É isso? Novo que, não. Não, não, não. E aí Toma aí o ataque Ok Por que os cara atentos com o que o Daka ainda? Qual é o problema desse cara? Me zoeira. Era só pegar um alho, meu Deus. Brincadeira. Dê-lo nenhuma chance! Não vai. Não vai. Não vai. Vem cá. Não há razão para fazer isso! Não há chance! Vamos então! Aqui não é rei! Ninguém liga para isso! Eu espero! Ah é! Aqui é com... Com B não! Esqueci! Aqui nunca escreveu em Lords of Shadows! É com Eggshake! Tenho que relembrar os hashtags do gameplay! Por exemplo, tem vários combos que eu estou tentando fazer com chicote! Com chicote! Com a magia da sombra ativada! Que não dá para fazer aqui! Porque a magia da sombra no... Lords of Shadows... Lords of Shadows... É... É basicamente um poder que envolve o personagem! Aqui não! Aqui é... Uma arma mesmo! É... Interessante a dinâmica! Interessante! Mas... Sei lá! Talvez eu precisasse mudar... Tanto! Talvez! Just... Aqui! Digo falando que eu não queria estender a gameplay... É até engraçado um pouquinho as asas dele, por que as asas dele é toda negra né, é elegância de detonante. Beleza, já sacrifica ai, já nasci no sangue. É algo que me interesse? Definitivamente não, mas eu tenho. Fala ai filhão, o que você quer? Fala pro pai que o pai tá aqui presente. Obrigado por me trazer o Mirror of Fate, padre. Você sabe, apenas você conseguiu cumprir seu destino. Ele tenta, ele queria subir mais. Não conseguiu. Ele tenta, ele tenta, ele tenta. Ele tenta, ele tenta. Ele tenta, ele tenta. Então me promete. O que é? Quando isso acabar, escolha sua família. Eu já fiz isso. Quando você acabar, escolha sua família. Beleza, ninguém viu. A grande vitória, meu amigo. Tem ainda mais um. Sim, sim. E eu perguntei que é apenas um tempo que ele nos encontra. Desde a morte de seu irmão e irmão, o terceiro acolite está vindo ao aberto, e está expondo todo o seu poder para encontrar aqueles responsáveis. Ele é mais poderoso do que os outros, e parece que não tem medo de nada. Esse acolite, ele tenta, ele tenta, e o controle sobre os outros. O poder religioso. Tem um encontro na cidade de Básilica. Os líderes da igreja foram fechados por semanas. O acolite deve ser um deles. Lembre-se... Lembre-se... O deal, Gabriel. Destrua os acolites antes que Satan possa ser enviado. E você terá a paz eternidade que desejas. Cada segundo vem. Vem com ele. Temos que encontrar o terceiro acolite. E aí? A cada vez que você toca. É uma vez que você pode encontrar o melhor. Nós temos que encontrar um terceiro acolite. O segundo é um acolite. É muito ruim. 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 Ah, ok, vai mais. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Coloque as suas caixas para as plataformas próximas a mim, para que eu possa ir em frente. Você precisa fazer um caminho para esse mecanismo. Coloque suas caixas para as plataformas próximas a mim, para que eu possa ir em frente. Não sei se vocês estão ouvindo. Não sei se vocês estão ouvindo. Coloque suas caixas para as plataformas próximas a mim, para que eu possa ir em frente. Coloque suas caixas para as plataformas próximas a mim, para que eu possa ir em frente. Coloque suas caixas para as plataformas próximas a mim, para que eu possa ir em frente. Coloque suas caixas para as plataformas próximas a mim, para que eu possa ir em frente. Coloque suas caixas para as plataformas próximas a mim, para que eu possa ir em frente. Não era isso não que eu queria fazer. Porra! Sempre pega o errado, velho. Vai. Hum, quase, velho. Ele quase foi, mano. Quase, 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 quase. Putz, velho. Tava indo certinho agora, viu? Se eu tivesse ido um pouco mais rápido, velho. Se eu tivesse ido um pouco mais rápido, velho. Beleza. É, agora não teve hits, foi muito rápido. Putz, mano. Ele vai tomar bola de fogo. Hum, sabia. É. Tch, putz. Não, velho. Nossa, ele ia pegar agora, velho. Meu Deus. Fai lá... Não importa, velho eu também. O que eu queria fazer? Eu não... mano, eu tenho que me consternar na bola. Vem, cara, 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 que caos. Vai gastar, velho. Vai gastar, velho. Vai gastar, velho. Vai gastar, velho. Vai gastar do lado da frente. Seria os daguires a minha plataforma, próximo para mim, então eu posso para o lado. Seria os daguires a minha plataforma, próximo para mim, então eu posso para o lado. Não Era isso Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado Demorou mais se foi Obrigado, obrigado Come on, damn beasts 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 You're pathetic You're pathetic Too close Very good Okay, there is a... Oh, you You're confused And let it be that no creature shall be equal Let all men fight among themselves Let their work be mutilated And let their homes be no more games There's the Acolyte We must destroy him before he can summon Satan You did it The way out of the castle's there Remember? The throne room The throne room The throne room Let's continue on Let's continue on Don't be late Don't be late, father The throne room Don't be late No, Let's continue on The choice The two Floor Biker Beleza. Ok. É, agora foi um pouco mais fácil de fazer o puzzle. É, agora foi um pouco mais fácil de fazer o puzzle. É, agora foi um pouco mais fácil de fazer o puzzle. Obrigado. 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 Obrigado, padre. Remember. Remember. Obrigado. 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 Um. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Satan so he'll look for me in the hope that I'm still alive at the appropriate time I will remove the sword I'll make sure that so back friends he knows only that with your help can the acolytes be destroyed and Satan's return for it I will be too weak so back we'll see through the charade easily the long sleep will fragment your memory so back will only see confusion I won't remember this conversation and so but we'll see only dark shadows in my mind but how can you be sure I'll collaborate with him because in exchange for your help he'll offer you the one thing you really desire true death eternal peace so back as the vampire killer yes you thought your weapon broken but he has found the fragments and rebuilt it only he can grant you eternal rest you must allow the last acolytes summoning ritual to bring Satan to this earth we can trap him here and we can destroy him forever for that to happen you must recover all your powers again in order to confront him at that critical moment you're asking me to free the world from Satan again to sacrifice everything for humanity again yes I am within this last moment you will hold both so back I'm Satan within your grasp so back I'm Satan within your grasp then do it that damn sword into my heart before I change my mind before I change my mind son when 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 I meet you again when I put my hand on your shoulder father It's been a long journey Eu acho que vai ser o episódio final, galera, mas... ...mysteries of your creation, and walk with fire upon the earth. O powerful king, blast the gates of hell wide open. Come, priest. Summon your father. Bring mighty Lucifer out of his hole to face his own enemy. One last time. Oh, true lord, tell me the exact place in which you desire to be reborn. Tonilzod, noquasahhi, otvekansaga! I understand. Where has he gone? I don't know. That language is unknown to me. That language... It's ancient Enochian, the language of satan, miserable traitors, now receive your just rewards for your disloyalty. Thanks, buddy. He is mine. May you and your spawn be done forever! I'll force your soul to serve me! I'll destroy your body and cause your soul to yield! You are half of a pathetic persona! You'll never be the match for me! You'll never be the match for me! You'll never be the match for me! ... ... ... ... ... Você nunca vai ser capaz de me derrubar! Entendo. Espera aí, deixa eu botar a cura de nós aqui. Olha a montagem. Fush! I'll take his soul! Fush! 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 Não! Não! Eu vou te dar o limite de você! Você é muito pathetic! Eu vou te destruir o corpo que você tem! Eu vou te destruir o corpo que você tem! Vamos! Vamos! O que você está fazendo, filho? Vai te seguir em morte! Vai embora! Eu vou exterminar o maldade de velmo! Eu vou destruir o maldade de velmo! Você nunca será o mal! Não me! Ok, conseguimos agora Take his flesh, I'll take his soul Your soul will kneel before me You'll never kneel before me That creature you call a son will follow you in death Your legs are pathetic You'll never kneel before me You'll never kneel before me I'll take his soul I'll take his soul I'll take his soul You'll never kneel before me Oh my I'll exterminate The filthy lineage of the robots I'll destroy your body And cause your soul to yield I'll destroy your body And cause your soul to yield You'll never kneel before me You'll never kneel before me Let's go Funny, Ot 우리를 I'll take my soul to your soul I don't care I'll take your soul to your soul I'll take your soul to your soul Aw, I'll take your soul Você está aqui? E aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ai, minha espada do Brasil! Hão montagem! Temos que separar, para descobrir onde o último Acolyte foi. Sim, pai. Precisamos de急os. Eu vou deixar você saber se eu encontrar ele. Ok. Bom, galera. Eu ia terminar o episódio por aqui. Eu ia, mas vamos continuando, né, galera? Para fazer o final desse jogo logo. Vamos nessa. Alguma coisa aqui. É aqui aí, eu sou lá atrás. Alguma coisa aqui. Opa! Muito obrigado! Ficou um ataque para a polícia! Sai, cara! E a direita do esmerito! Agora, vamos! Não! 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 O que é isso? eu tenho nada aqui pegar de novo isso aqui né Foi pegado, viu? Temos que esperar que aconteça, viu? Ah, está lutando com um bicho lá, não sabia nada. A B level. Que ganha, que ganha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 o oito pega não fui lá a gente quer saber como é que pega tem que usar a habilidade vinha da da ásia do trá e eu acho que é para cá eu acho vou abrir a porta. Mano, eu espero realmente estar indo para o lugar certo. Aqui é por onde volta, não é por aqui não. Oh my god. Eu vou abrir a porta. 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 Não, não vou morrer, velho. Vai sim, velho, vai sim. Não morava, velho, velho. Seria mesmo. Eu tenho que encontrar. Perdez, perdi. Perdez, perdi. Está direto, está me salto Eu tenho que encontrar o lugar onde Satan vai retornar. Eu tenho que encontrar o lugar onde Satan vai retornar. Eu tenho que encontrar o lugar onde Satan vai retornar. Eu tenho que encontrar o lugar onde Satan vai retornar. Eu tenho que encontrar o lugar onde Satan vai retornar. Eu tenho que encontrar o lugar onde Satan vai retornar. Eu tenho que encontrar o lugar onde Satan vai retornar. O que é isso? 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 Eu pedo as forças da escuridão para pôr seu poder infernal sobre mim. Deixe as portas da hell abrirem wide. E de abysse me abraçam como seu irmão e amigo. Eu pedo tudo para ser como eu mando. Meu Senhor! A porra do fio. A porra do fio. A porra do fio. Eu despeço a incompetência. Eu devo te congratular. Congratulações. Eu confesso. Eu não esperava te ver aqui. Nós poderíamos compartilhar esse mundo. Você e eu. Mas você deseja destruir mim. Eu vejo isso agora. Eu estou muito bem consciente do seu poder, Gafiel. Mas... Eu desejo destruir esse mundo. Se eu não posso mudar o mundo com os homens... Então ninguém irá! É hora. Para evitar eles antes de escapar. Nós precisamos subir. Ech. Prova a evitar a explosão de energia. Precisamos chegar a essas caixas. Cuidado para as brancas de energia. Cuidado para as brancas. Cuidado para as brancas. Há um acesso que nos permitirá chegar à trás do destino. Prova a evitar a explosão de energia. 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 A CIDADE NO BRASIL Destroy it, now! Destroy it, now! NOOOOOO! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I like this body. Vamos ver o que ele pode fazer. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Alucard has desistido! Without reservation! You do it! Don't hit me! Não se me engano! Não se me engano, meu pai! Não me engano! Não se me engano! Não me engano, meu pai! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Tchau, tchau. 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 O sol está crescendo. É hora de ir. O que acontece agora? O que sabe o que a fé não tem instalado? Amém. Amém.